E ela terminou comigo, falou, João Vitinho não presta, não sirvo pra um manzinho, não dou atenção pra ela Então voltei pro meu bailão, de Glock Penta, um reserva, de PCX no baile de favela De PCX no baile de favela Hoje, hoje eu tô facin Voltei pra putaria com as amiguinha dela, com a loirinha saando na minha peça Voltei pra putaria com as amiguinha dela, com a moreninha saando na minha peça Voltei pra putaria com as amiguinha dela, com a loirinha saando na minha peça Voltei pra putaria com as amiguinha dela, com a moreninha saando na minha peça E ela terminou comigo, falou, João Vitinho não presta, não sirvo pra um manzinho, não dou atenção pra ela Então voltei pro meu bailão, de Glock Penta, um reserva, de PCX no baile de favela De PCX no baile de favela Hoje, hoje eu tô facin Voltei pra putaria com as amiguinha dela, com a loirinha saando na minha peça Voltei pra putaria com as amiguinha dela, com a moreninha saando na minha peça Voltei pra putaria com as amiguinha dela, com a loirinha saando na minha peça Voltei pra putaria com as amiguinha dela, com a moreninha saando na minha peça Voltei pra putaria com as amiguinha dela, com a loirinha saando na minha peça